E galera, salve, salve a todos! Beleza? Barão Pés na área, ó, aquele videozinho que vocês amam e odeiam ao mesmo tempo, galera, Handicamp aí, ó, tem bastante aí, já tem mais de 7, 6 episódios no canal aí, pra você que não assistiu os outros episódios também, tá deixando a playlist na descrição desse vídeo, tá? Deixa aquele likezão, se inscreva, beleza, galera? Compartilhe com geral esses vídeos aí, beleza? Muito legal, vocês dão muita risada, vocês curtem demais esse tipo de vídeo e o Airei tá trazendo muito mais aqui no canal. Show de bola, obrigado pela moral, não esqueça de seguir o Instagram também lá do grupo, do canal, é, arrobarampés, o grupo do Facebook e o nosso grupo no WhatsApp. Show de bola, fica com o vídeo aí, rapaziada! Ninguém quer me dar o cabo de vocês aí não, velho? Ninguém tem um cabo sobrando pra me dar aí não? Pode me arrombar que eu deixo! Juvenil, viu, bicho? Bora, Grisma, bora, Grisma! Corre, porra! Filha da Marilene! Para não! É isso que nós queremos ver! É isso que nós queremos ver! É uma velha dominada do caralho! Porra, velho! Caraca! Porra, porra! Caraca, mano! Ai, da bola! Porra! Tomando, velho! Queiu na cara do gol, pai. Isso, meu pai! Me derrubaram aqui, ó! Mano, foi o jogo! Tira as caras, jogo! Ah, mano! Eu chutei, mano! Ah, velho! Eu chutei a porra da bola, mano! Você não consegue parar, velho! É incrível! Eu tô perdido aqui, velho! Desgrama! Ó! Chega! Chega! Porra! Desgraça, velho! Dois daquele, essa porra, bicho! Puta que pariu! Esse espaço tá passando toda hora, mano! Ai, caralho! Dominou a bola! Defendeu a bola! Eu ganhei! Porra! O cara defendeu a bola, mano! Nossa Senhora, bicho! Seguida, mano! Tudo que eu ganhei na partida, eu perdi a dobra aqui agora! Joguei três partidas! Ah, mano! Tô rindo de nervoso aqui, viu? Caralho! Dá até vontade de chorar, velho! Dá até vontade de chorar, velho! Três partidas, mano! Três partidas! Tudo que eu ganhei nas três partidas, eu perdi mais perdendo essa partida aqui, velho! Bora, meu cheiroso! Bora, meu maravilhoso! Bora, meu destaquezão! Vou pro mês, best! GOOOOOOOL! Aí que tá nervoso! Ai! Ai, ai! Ai, ai! Pega a bala! Miau! Devolveu! Devolveu o gol! PORRA, velho! Toma no c... Pelo amor de Deus, mano! Vai te foder, bicho! É, é mais ou menos! Já vi vários jogadores com ele! Mira, tinha... Nossa senhora! Para o jogo! Pelo amor de Deus, mano! Para com essas doideiras contra mim, velho! PORRA! Tomei o gol, velho! Te foder, mano! Caraca, velho! Ah, PORRA! Tá de brincadeira com a minha cara só pra esse jogo, mano! Chega, meu time! Primeiro! Pelo menos uma, caralho! PORRA! Só tá o pé do cara primeiro toda hora, mano! Não chega uma na frente dos caras! PORRA! 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 Aí sai, entra aquele gol que ele fez com aquela cagada lá! PORRA! Puxei um lado demais pra chegar na bola! Vai se foder! Já tinha pensado um bocado de coisa ali já, mano! Olha o Barão fazendo merda! Olha o Barão fazendo merda! Olha o Barão fazendo merda! PORRA! Não, Varane! Volta aqui, corra! Filho do raparico! Ah, filha da Marilene! Filha da Marilene! PORRA, mano! Vem, acorda! Já são seis! NÃO! Não, meu cara vai empatar se bobear ainda! Bobear o cara vai empatar, mano! Segundo chute do cara! NÃO! O Barão! Aí também você ferrou o batalhão, viu, pai? Aí você pediu, viu? Aí você pediu, viu? Aí você pediu, viu? BBRÃO? Bobear o cara vai empatar, mano! Segundo chute do cara! Fozinha! AAAAAAA! Você ouviu? MEU DEUS! Por quê? Por quê? Caralho, velho! Deve ter jogado a perna no santo do jogo! Sei lá qual que é santo dessa porra nesse jogo, mano! Deve ter matado esse santo com força, meu irmão! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu também é ruim falar isso! Pra desgraça também! Vou deixar os pontos pra ele, mas não ganha essa porra também! Que se foda-se também! Vou deixar os pontos pro cara também! Dá a porra do ponto! Você quer dar, dá! Você quer dar, dá! Dá os pontos pro cara! Miséria! Foder, velho! Meu Deus do céu, velho! Dá o ponto pro cara! Se é pra dar o ponto pro cara, dá os pontos pro cara, mano! Tô acreditando na partida ainda, velho! Meu Deus do céu, mano! A esquizofrenia se caracteriza por um transtorno que leva o indivíduo a ter sintomas de psicose. Mas aí! Tá na sua mão, não é? Quinto ou não quinto? Quinto ou não quinto? Me expliquem! Eu quinto ou eu não quinto, mano? O que que esse cara fez? O que que esse zagueiro fez? Meu Deus! O que que o zagueiro fez, gente? Pelo amor de Deus, mano! O cara saiu correndo! Rapaz, mesma coisa que tivesse tocado a bola, mandando ele passar, velho! Meu Deus do céu, que jogo de... Ninguém acredita, pô! Ninguém acredita, mano! Mesma coisa de tocar a bola, mandando ele passar, velho! Mesma coisa! O cara passou na carreira desembolada, velho! Olha isso! blanca... Não precisa, velho! É uma métrica! Turbista, viu, mano? Cadê o nome de ridiculous do jogo, hein? Vai gente, foda! Isso, vamos matar o jogo, vai Me derrubaram aqui Ainda bem que tá 1x0 pra nós, né Pelo amor de Deus Ainda bem, né Porque se contar com o Regi Fábio Tem um gol pra dar virada Nós tomamos a pé, viu Tira, 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 tira Não, não Porra Caramba, velho Começou Começou, velho Começou, qualquer coisa Cegou, qualquer coisa Vira acima do meu zagueiro Começou Todas o cara vai conseguir virar agora Todas Se o cara vem tabelando pelo meio O Juviro tá lá na frente, já era Pará Ah, velho Sinceramente, bicho Dá vontade de parar de jogar, mano Porra, não perde o meu zagueiro A bola, velho Tava impedido, eu já sabia Eu já sabia que tava impedido Peguei vocês do Ranger, né Peguei vocês Eu já sabia Nem lembro Ah, não Foi o Robson O último que eu tirei foi o Robson Será que ele vai lançar agora? Primeiro lançado dele eu vou gaiolar O jogo todinho Desgraça de zaga desgraçada, velho Desgraça de zaga desgraçada Ô, bicho Ô, zaga, velho Ô, meu Deus do céu Ô, velho Por que a porra do lateral tem que vir Que você tava pra baixo, mano? Caracas, bicho Agora faz, Beck Faz seu nome agora Golaço Foi gol, não? Ah, não Vai cair, não Pelo amor de Deus Cai, não Ah, não Jogo safado Caraca, eu sou o cara mais azarado desse mundo, mano Não tem condição de guardar esse, não, velho Zero a zero A partida tava de boa Eu fiz um gol Olha o daí aí, ó Ah, cacete Ah, manos Olha o daí aí, ó Mete o chifre nessa bola pra parar de gracinha Eu vou fechar essa partida Joga lá Faz o gol lá, meu amigo Não adianta, não Ah, eu, hein Vou ficar me estressando Toda hora me estressa, mano Olha isso, velho Bola batendo na cara do Messi Bola batendo na cara do Messi, velho Tá na cara, mano Que o jogo era pro cara, mano Tá na cara, mano Tá na cara, mano Tchau 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 Tchau